Veja, nesta edição cresce o número de alunos do ensino fundamental em tempo integral. Funcionários dos Correios entram em greve no Pará. Emopa precisa de sangue para garantir atendimento hospitalar. Excesso de sódio no organismo causa problema na saúde. Museu Emílio Guilde desenvolve Clube do Pesquisador Mirim. Espaço público em Ananindeua recebe reconhecimento nacional. E imagens de Nossa Senhora de Nazaré são símbolos da fé mariana no Pará. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 13 de setembro, já está no ar. O Nazaré Notícias entra no ar e destaca boas iniciativas no campo da educação. Os números do Censo Escolar 2011 mostram que o número de alunos matriculados no ensino fundamental da rede pública em tempo integral cresceu 33,4% em todo o país. Desde 1995, uma ação do Unicef incentiva projetos de organizações não governamentais voltados à educação integral. Os representantes estão reunidos em Belém. Representantes de organizações não governamentais da região norte trocam experiências de educação integral. Francisco Rego coordena a Rádio Educação, vinculado à Diocese de Santarém, no oeste do Pará. O projeto é voltado a estudantes do primeiro ao quinto ano de escolas públicas da região. Os principais resultados obtidos é que a partir do projeto Rádio pela Educação, as escolas começaram a desenvolver campanhas educativas, promoções dos jeitos da criança e do adolescente, fazendo com que eles se tornem protagonistas, porque o Rádio pela Educação faz isso, ele dá voz às crianças e adolescentes. As experiências contribuem na formação dos estudantes. O Unicef incentiva tanto governos quanto a iniciativa privada, a sociedade civil e as ONGs a estimular as experiências de educação integral. Então, a ideia de se trabalhar a educação integral é considerando exatamente os diversos aspectos que compõem o ser humano. Então, essa formação, essa educação, ela não deve ser apenas considerar os aspectos cognitivos, mas outros aspectos que complementam esse processo de aprendizagem formal da escola. O Censo Escolar 2011 revelou que o número de alunos matriculados na rede pública em tempo integral cresceu 33,4% em todo o país. Atualmente, mais de 1 milhão e 600 mil crianças, adolescentes e jovens estudam nesta modalidade de ensino em unidades públicas. Mas, apesar do crescimento, este número corresponde a apenas 6,4% de todos os alunos da educação básica. Para incentivar ações voltadas à educação integral, desde 1995, o Unicef e a Fundação Itaú Social promovem um prêmio. Os melhores projetos são reconhecidos nacionalmente. Além de haver mais organizações realizando esse trabalho, a gente vê que tem muita gente interessada em dar visibilidade a projetos importantes. O que o prêmio faz é isso, é dar visibilidade, é dar credibilidade. Quando uma organização passa por esse processo de avaliação e chega em uma das etapas vencedoras, certamente ela tem uma credibilidade maior do que o seu trabalho é realizado. Ano passado, 2.922 projetos foram inscritos. A Associação dos Artistas Plásticos de Marabá, no sul do Pará, foi a vencedora nacional na categoria Pequeno Porte. E o projeto, ele valoriza a identidade da comunidade, a força da juventude como uma força transformadora comunitária. Então, os jovens, ao mesmo tempo que eles passam pelo processo de formação, eles são artistas e eles também são gestores culturais comunitários, juvenis. Em recente relatório sobre mortalidade de crianças no mundo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância aponta uma queda de mais de 40% no número de óbitos entre menores de 5 anos. De 1990 a 2011, o número global caiu de quase 12 milhões para 6,9 milhões. O Brasil teve um dos melhores desempenhos na queda da mortalidade infantil. Segundo o Unicef, a cada mil crianças que nascem, 16 morrem antes de completar 5 anos de idade. Em 1990, esse número estava acima de 30. A mortalidade infantil no país caiu 73% desde 1990. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a operadora de telefonia Telemar Norte-Leste, que pratica venda casada. Segundo o MPF, é ilegal a cobrança de taxas mais altas para aquisição apenas do serviço de banda larga, em comparação às taxas cobradas pela contratação dos serviços de banda larga juntamente com o de telefone fixo. A ação contra foi encaminhada à Justiça no último dia 3 de setembro e será analisada pela primeira vara federal em Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a Telemar a parar com a disparidade de preços que faz com que o comprador do serviço de Oi Velux acabe também comprando o Oi fixo. Segundo o Procurador da República, responsável pela ação, o Oi Velux acaba ficando 50% mais caro em comparação com a compra deste serviço juntamente com o Oi fixo. O Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a Anatel a aumentar as ações de fiscalização, principalmente no que diz respeito à venda casada de produtos e serviços de banda larga. O Ministério Público Federal pede também que ao final do processo a Telemar devolva em dobro todo o valor cobrado irregularmente nos últimos cinco anos com relação aos serviços de venda casada. E pede também que essa ação tenha validade em todo o país. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Será lançado oficialmente na próxima terça-feira em Belém o programa Nota Fiscal Cidadã. Ele incentiva a cidadania fiscal e vai estimular a emissão de notas e de cupons fiscais com sorteios e prêmios. Desde o dia 1º de setembro deste ano, os consumidores paraenses podem pedir a emissão de documentos fiscais com o CPF ou CNPJ para participar do primeiro sorteio do Nota Fiscal Cidadã em dezembro. Na primeira fase, estão enquadradas as atividades econômicas de alimentação, vestuário e acessórios, lojas de departamentos ou magazines e comércios varejistas de imóveis. Os funcionários dos Correios estão em greve desde o dia 11 deste mês. A paralisação acontece nos estados de Minas Gerais e aqui no Pará. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a gente vai conversar com o Paulo André Silva, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, que vai explicar para a gente os motivos dessa paralisação. Paulo André, quais são as principais reivindicações dos trabalhadores? Nesse momento, a gente se encontra em campanha salarial, nós estamos em data base, nós estamos tendo uma reivindicação de 43,7% de reajuste salarial, correspondente à inflação do período de um ano atrás, que deu 5,2%, um ganho real que nós estamos reivindicando de 10%, e mais as perdas salariais acumuladas no período de 1995 até os dias atuais. Além disso, a gente reivindica um aumento no nosso vale alimentação, que hoje nós recebemos 23 folhas no valor de R$ 25,00 cada uma, e a gente reivindica o aumento para R$ 30,00. Do nosso vale sexta, que hoje é R$ 140,00, a gente reivindica o aumento para R$ 200,00, além da contratação de 20 mil novos funcionários a nível nacional, que é a demanda hoje necessária para os Correios. Hoje a gente tem um déficit de funcionários em torno de 20 mil novos funcionários, que a gente reivindica que essa contratação seja através de concurso público. Agora, Paulo André, vocês tentaram estabelecer algum tipo de diálogo? Qual foi a resposta que vocês tiveram? Sim, nós passamos quase três meses dialogando. Nós temos um comando nacional de negociação, que representa os trabalhadores. Passamos quase três meses negociando com o governo, com a direção da empresa, e que apresentou duas propostas. Uma de 3%, que foi abaixo da inflação, e a última proposta no dia 5, agora desse mês, de 5,2%, que dá a inflação do período. Isso é muito pouco, perto do que a gente está reivindicando, e perto do que a empresa lucrou só no primeiro semestre. Agora, quais são os encaminhamentos de vocês? No próximo dia 18, vocês vão ter uma assembleia? Como é que vai ser essa discussão? Nós estamos fazendo piquete diário nas unidades dos Correios, com assembleia no final da tarde, com exceção de hoje, que nós marcamos assembleia para amanhã de manhã, reunião dos trabalhadores na frente aqui do Centro Operacional dos Correios, aqui no Telégrafo, e vamos chamar uma assembleia de adesão no dia 18, agora desse mês, semana que vem. Vamos fazer uma assembleia de adesão, com participação de quase todos os funcionários, para aderirem à greve, que aqui já iniciou desde o dia 11. Tá certo, muito obrigada, Paulo André, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E no Pará, nem todos os funcionários aderiram à greve. O sindicato espera que haja adesão total da categoria após a assembleia do dia 18, que vai propor greve nacional. Mesmo com a paralisação, cerca de 40% dos funcionários devem manter o serviço. E os servidores da Universidade do Estado do Pará também decidiram entrar em greve a partir de hoje, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia realizada à noite de ontem, em Belém. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos e os servidores da Universidade do Estado do Pará estão reunidos desde o início da manhã de hoje na sede da instituição aqui em Belém. Eles querem definir os rumos do movimento e afirmam que a greve é por tempo indeterminado. Segundo a categoria, não houve acordo com a Secretaria de Administração do Pará, porque eles solicitam um reajuste de 15% no peso salarial e a Secretaria ofereceu um valor bem abaixo. As definições sobre este movimento devem ser dadas ainda hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O EMOP atende pacientes renais crônicos, além de portadoras de anemia falciforme e outras doenças que necessitam de transfusão de sangue. A instituição tem uma demanda maior que o número de doações realizadas diariamente e, nesse momento, precisa de sangue raros para o seu estoque. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, todos os dias o EMOP recebe cerca de 200 doadores, mas a necessidade dessas doações é ainda maior. São cerca de 300 pessoas que necessitam por dia dessas doações. Para falar sobre isso, eu converso agora com a Cida Salgado, que é assistente social aqui do EMOP. Cida, qual é a necessidade maior do EMOP nesse momento? Bom, nesse momento, apesar de nós precisarmos todos os dias de todos os tipos de sangue, até os mais comuns, nesse momento nós vivemos a necessidade maior de convocarmos, é o que estamos fazendo nesse momento, doadores de sangue raro, especialmente o O negativo e o B negativo, que são tipos de sangue onde existe uma incidência bem pequena na população. Então, convide as pessoas para virem aqui ao EMOP para doar o sangue. Bom, então nós fazemos aqui o convite, aquelas pessoas que nunca fizeram uma doação de sangue, que acham que não são doadores, que lembrem-se que qualquer um pode ser um doador de sangue. A idade entre 18 até 67 anos, hoje em dia o jovem de 16, 17 já pode fazer uma doação, desde que o responsável acompanhe para autorizar. Peso a partir de 50 quilos, está bem de saúde, não pode estar doente nesse momento. Vem aqui na Fundação EMOP, alimentado normalmente, com seu documento de identidade original, e vai passar por uma minuciosa avaliação, para garantir que ela possa doar sem se prejudicar, e ajudar com certeza a salvar mais de uma vida com uma pequena doação. Cida Salgado, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E nesta manhã, cerca de 80 membros da Polícia Federal participaram de uma campanha de doação de sangue no EMOPA. Os agentes, papiloscopistas e escrivãs da Polícia Federal estão em greve desde o dia 5 de agosto, e através da doação de sangue, procuraram chamar a atenção da população para a sua causa. E você acompanha ainda nesta edição, o excesso de sódio no organismo causa problemas na saúde. Museu Emílio Guelde desenvolve Clube do Pesquisador Mirim. Espaço público em Ananindeua recebe reconhecimento nacional. E imagens de Nossa Senhora de Nazaré são símbolos da fé mariana no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e o tema agora é saúde. O sódio é comumente usado para conservar os alimentos e está presente na maioria deles. Mas o excesso desta substância no organismo acarreta graves problemas à saúde. Você sabe o que é o sódio e qual o efeito dele no organismo? Muitas pessoas não sabem. Não, acho que eu nem uso. Não, não tenho nem noção. Consumir como. O sódio é uma substância presente em quase todos os alimentos, mas é encontrado em maior quantidade no sal de cozinha. Com um forte poder esterilizador, o sal conserva a comida impedindo a reprodução de bactérias. O sódio é um elemento químico que está intimamente relacionado com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele faz parte da composição do cloreto de sódio. Os benefícios que ele traz para o homem, do modo geral, ele tem um benefício, ele foi descoberto há muito tempo atrás, o benefício dele é de conservação dos alimentos. Ele conserva, ele torna o alimento com uma durabilidade maior. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode prejudicar a saúde do nosso corpo. O malefício é que, justamente, começou a usar para conservar e aí acentuou o sabor dos alimentos. Aí, este acentuar do sabor, as pessoas passaram a usar isso como opção de melhorar o paladar. Só que, ao longo da história, o que a gente tem visto? Que o sódio também eleva a questão. Ele retém líquido e ele eleva a pressão. Então, o grande malefício é que ele lesa o organismo, levando a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como doenças cardiovasculares. O sódio é o grande vilão dessa história. Nosso corpo tem uma limitação quanto à ingestão de sódio. E é, ao ultrapassarmos esse limite, que surgem doenças, como a hipertensão. Por isso, é necessário ficarmos atentos às embalagens dos produtos que consumimos e também controlarmos a quantidade de sódio que ingerimos. O limite de cloreto de sódio por dia é 6 gramas. 6 gramas equivale a uma colher de café, uma colher bem pequenininha. E esse é o cloreto que a gente adiciona aos alimentos. Porém, tem o sódio natural dos alimentos. Carne, alimentos enlatados, eles têm o sódio como conservante. Aí soma-se a esta colherzinha, mais um pouquinho, dá em média, na última pesquisa feita, uma média de 12 gramas que cada brasileiro consome. Dá aí os números nas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, estão elevados. O sal começou a ser utilizado na culinária não por dar sabor ao que ingerimos, mas por seu potencial em conservar alimentos. Todos os alimentos que têm a intenção de ter um tempo de validade, um prazo de validade maior, o conservante básico dele é o sódio. Então, alguns alimentos são adicionados o cloreto de sódio ou o sódio propriamente dito. Se você for observar, o próprio biscoito doce na composição tem lá, no rótulo, a quantidade de sódio. Então, ele é um conservante, por mais que seja doce. Hoje, as pessoas utilizam o sal para dar mais sabor aos alimentos, mas esse produto pode ser substituído por outros sem que o prato perca o sabor. A nutrição vem justamente para mostrar isso, que existem outros realces de sabor. A gente pode, através de ervas como orégano, sálvia, alecrim, realçar o sabor dos alimentos, não adicionando assim o cloreto de sódio, melhorando o paladar. Foi suspensa a nova lei que estabelece o tempo de direção e descanso dos caminhoneiros em pontos de paradas nas rodovias federais. A resolução, determinando a suspensão por até 180 dias do cumprimento da lei, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida foi aprovada em reunião do Conselho Nacional de Trânsito, que concluiu que antes da fiscalização é necessário fazer um mapeamento das rodovias federais. Em seis meses, deverá ser publicada uma lista das estradas que devem atender aos critérios da nova lei. O trabalho será coordenado pelo Ministério dos Transportes e do Trabalho e Emprego. Proporcionar às crianças o acesso ao conhecimento sobre a Amazônia e despertar o gosto pela pesquisa. Esse é o objetivo de uma atividade que acontece desde 1997 no Museu Emílio Gilde, em Belém. Conheça nesta reportagem como funciona o Clube do Pesquisador Mirim. São crianças e adolescentes que têm entre 9 e 15 anos. As turmas têm temas como borboletas da Amazônia, curiosidades da flora e cultura e meio ambiente. A cada ano, os temas são modificados. O período de atividades é de abril a dezembro. Desde criança, eu tenho o sonho de ser bióloga. Então, o que me motivou a chegar aqui é por causa do meu sono. Então, aprender sobre os animais foi uma coisa que me motivou aqui. E desde a terceira série, eu estou aqui fazendo há quatro anos o pesquisador Mirim. Pretendo fazer engenharia florestal na UFRA, que proporciona esse curso. E isso despertou em mim um gosto pela pesquisa, além de mexer com a educação ambiental e essas coisas. São alunos de escolas públicas e particulares do quarto ano do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio, que passam por avaliações dos pesquisadores da instituição para ingressarem no clube. O clube do pesquisador Mirim é dessa oportunidade para as crianças de perceber que o museu não é só um parque zoobotânico. Ele é um instituto de pesquisa que realiza pesquisas e estudos na área de ciências humanas, ciências da terra, zoologia e botânica. E também abre um campo para que eles percebam que eles podem ser arqueólogos, que eles podem ser biólogos, zoologos. Através dessas pesquisas que eles realizam aqui, no clube do pesquisador Mirim, eles têm contato com pesquisadores, com o acervo do museu. Sara, que hoje é estagiária no museu e monitora de uma das turmas, já foi aluna do clube em 2002, em uma edição na vila de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, oeste do Pará. Ela tem 20 anos, é membro de uma comunidade quilombola chamada Boa Vista, naquela região. É aluna do curso de engenharia florestal na Universidade Federal Rural da Amazônia. Ela visita sua família duas vezes por ano. Tudo que eu estudei no clube me ajudou muito a despertar o interesse pela engenharia florestal, que é a área que eu pretendo atuar. E para mim, assim, foi um privilégio enorme. Me ajudou muito a ter a ideia do que é engenharia florestal. A Sociedade Zoológica de Londres e a União Internacional para a Conservação da Natureza divulgaram a lista dos 100 animais, plantas e fungos que estão mais próximos da extinção. A lista tem espécies de 48 países e foi feita por 8 mil cientistas. Cinco espécies brasileiras estão na relação. Um macaco, duas borboletas, um preá e um pássaro. Com exceção do preá, as outras quatro já constavam da lista brasileira de espécies ameaçadas, elaborada em 2002 e publicada em 2003 pelo governo brasileiro. Todos são vítimas do desmatamento de seus habitats no Nordeste, Sudeste e Sul do país. Localizado em Ananindeua, o Museu Parque Seringal recebeu do Instituto Brasileiro de Museus o reconhecimento nacional como o Museu do Brasil. O espaço conserva o ecossistema original da área de 12 mil metros quadrados, no conjunto Cidade Nova 8, e promove a utilização sustentável de parte do terreno. No Museu Parque Seringal, cerca de 109 seringueiras trazem histórias do tempo áureo do segundo ciclo da borracha na região amazônica, contadas por seu Manuel Nazareno, que aos 69 anos lembra exatamente que no lugar trabalhou com o pai e outros amigos, tirando seringa. Nosso trabalho era viver com a borracha no mês de maio, saía 3 horas da madrugada para trabalhar, e quando era 9 horas do dia a gente estava defumando, que era para embarcar, e quando era desse horário para frente, aí tinha semente que a gente ia juntar, o Caruso de Murumuru, a Andiroba, a Ucuba, que chama-se a Virola, isso que a gente ia juntar para completar o nosso salário. O Museu Parque foi inaugurado em abril e oferece trilhas, programação cultural, academia de ginástica ao ar livre e outros espaços. Hoje nós temos um museu no próprio município, daí já é o primeiro ponto de importância. O segundo é que nós institucionalizamos, damos uma forma institucional para o espaço que foi criado aqui, e isso dá capacidade para o município de obter recursos do governo federal relacionado à preservação da cultura e da museologia. Então é importante também frisar que o Museu Parque Seringal é o primeiro museu do estado do Pará dedicado à história da borracha, que faz parte de um período histórico e muito importante do estado. Incluído no Cadastro Nacional de Museus, o espaço passa a ter uma visibilidade e divulgação nacionais de toda a sua estrutura. O Museu Parque é uma unidade de conservação na categoria de relevante interesse ecológico. Temos um espaço aqui singular no município, onde nós temos aqui a maioria das espécies aqui são seringueiras, nós contamos aqui mais de 100 seringueiras nesse espaço. Esse espaço era tratado como descarte de lixo, ele não atinha iluminação, também era usado por usuários de drogas, segundo depoimentos que nós tivemos aqui na Renaudenso. Então tem esse aspecto de ter sido oficialmente protegido, o Ministério do Meio Ambiente agora, o caso do museu foi o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente também reconheceu como uma área de preservação, uma unidade de conservação, a segunda do estado do Pará a nível municipal e as duas estão aí na Unideu. No Memorial do Seringueiro, ambientes que retratam como eram as salas das casas dos senhores da borracha, o aviamento, comércios que faziam as trocas de mercadorias e alimentos e os barracos onde viviam os seringueiros. O museu funciona de terça a domingo, são horários de manhãs, de nove a uma da tarde e durante a tarde de 15 horas às 19 horas. Em breve esse mês nós estamos participando do primeiro evento do Instituto Brasileiro de Museus, nós estamos na programação, a nossa programação vai de 25 a 30 de setembro, então nós vamos ter várias demonstrações do tapirí de defumação, por exemplo, vamos ter filmes sobre o soldado da borracha, estamos fazendo também um trabalho sobre o soldado da borracha para apresentar para a comunidade estudantil, a população da Unideu em geral, enfim. Começa amanhã a 24ª viagem apostólica internacional do Papa Bento XVI, desta vez o Santo Padre visitará o Líbano. O lema da sua visita é a paz esteja convosco. Durante três dias, Bento XVI encorajará os fiéis da região do Oriente Médio que neste período têm vivido momentos de tensão. Em sua viagem, o Papa se reunirá com os cristãos e muçulmanos. O Papa também entregará aos bispos da região a exortação apostólica pós-sinodal eclésia do Médio Oriente. Também haverá um grande encontro com os jovens da região. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é reproduzida de diversas formas. Durante o período que antecede o sírio e ao longo de toda a quadra nazarena, muitos artistas confeccionam essa representação da Rainha da Amazônia para levar aos devotos a lembrança da Mãe de Deus. E neste período, a imagem de Nazaré é um dos símbolos mais procurados pelos fiéis. Símbolo da fé dos paraenses, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passa a ser um dos elementos mais procurados na loja deste escultor. O cuidado com os pequenos detalhes é a principal característica do artista, que também é devoto de Nossa Senhora. E só fico por amor. Eu já pensei muitas vezes em desistir, mas eu mesmo me pergunto o que é que eu vou fazer, porque eu aprendi a fazer isso de uma maneira assim desde adolescente. Para a fabricação, barro, gesso e silicone. Os pedidos de restauração de imagens antigas também são muitos. Esta imagem, por exemplo, é a que peregrina no sírio de Nossa Senhora de Nazaré, no município de Mocajuba, na região nordeste do Pará. Para igrejas de imagens são símbolos de devoção. No âmbito da nossa devoção nazarena, temos de uma maneira muito viva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, os acontecimentos da sua vida, da vida de Jesus. Por isso, para nós, a imagem da Virgem de Nazaré é de um simbolismo muito grande. Ela não só é a expressão do nosso amor para com a Mãe de Deus, mas ela é também um símbolo da nossa identidade paraense. Isso é muito importante. A devoção nazarena faz parte da identidade paraense, da identidade, eu diria, do homem e da mulher da Amazônia. Porque está aqui praticamente desde o começo da evangelização. Seu Luiz já realiza esse trabalho há 20 anos. Ainda adolescente, já era amante das artes plásticas. O paraense aprendeu o ofício de escultor no estado do Ceará, aos 18 anos de idade. Eu pintava a tela, eu fazia pequenas esculturas, sempre usei esse trabalho artístico, entendeu? Nessa área. Então, eu acho que é o que eu sei, é o meu dom. As imagens que saem das mãos do escultor ocupam as casas dos paraenses, que veem na imagem uma forma de homenagear a Mãe do Filho de Deus. De devoção, de muita graça, de muito louvor. Isso aí, eu não tenho nem palavra para expressar eu como paraense, porque ela é a Mãe a Mãe e a Rainha da Amazônia. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho